Oi gente, um momento triste para o cinema e também para a TV brasileira. Muita gente lembra dos primeiros anos da TVS, do SBT, as novelas do Silvio Santos ainda brasileiras. Pois é, ela estava lá. Ela também estava no cinema marginal das pornochanchadas aqui no Brasil. Foi atriz, figurinista, maquiadora, produtora, participou de mais de 70 filmes. A atriz Dalma Ribas, infelizmente, nos deixou. Ela chegou ao cinema por ninguém menos que Oscarito. Brilhou, fez trabalhos em quadros do programa Silvio Santos, como Os Velhinhos Se Divertem. Ela, infelizmente, aos 79 anos de idade, recordista no cinema, por mais de 4 décadas, brilhou na TV, foi vítima da Covid-19. É com muita tristeza, claro, ver alguém que brilhou tanto partir. Curte, comenta, compartilha, diluto, bloco social. Tchau, tchau.